Eu acho que eu vou deixar o rapaz aí pegar, maquiar o Juninho. Já tá filmando ali? Ah, beleza! Negócio de grande ali, pequeno ali. É bom. Meu poimento tá bom! Mas é o mesmo valor da cabrinha, né? Não, meu poimento tá bom! É você! É, meu poinho! É, meu poinho! É, meu poinho! É! É! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL